Olá! Sejam muito bem-vindos a mais essa live, mais esse vídeo ao vivo aqui no Facebook. Agora 5 horas em ponto, quinta-feira, dia 2 de agosto. Estamos aqui nos próximos 30, 40 minutos para a gente bater um papo, para eu responder perguntas, tirar dúvidas. Então se você tiver qualquer dúvida relacionada à corrida de rua, a treinamento, uma dúvida relacionada ao seu treino especificamente, alguma prova que você quer fazer, escreve a sua pergunta aqui nos comentários, eu vou responder conforme as pessoas forem escrevendo. Um oi para todo mundo que está chegando, estou vendo uma galera entrando ao vivo aqui. Oi para a Amanda, oi para a Adriana, o Facebook vai demorando um tempinho para me notificar de quem está aqui. Quem está chegando aqui ao vivo, me fala um oi e escreve aqui nos comentários o nome da sua cidade. Eu gosto de saber de onde você está me assistindo, de onde você está me vendo. Se você gosta desses vídeos, deixe o seu curtir, dá um curtizinho aí, põe um coraçãozinho, põe um joia, o que você quiser. E se você gosta muito desses conteúdos, uma maneira que você tem de me falar isso é compartilhando esse vídeo. Então compartilhe essa live, convida outras pessoas para assistir agora, nesse exato momento. E se você estiver assistindo esse vídeo gravado, se agora que você está assistindo e não for 5 horas da tarde, horário de Brasília, não for quinta-feira, dia 2 de agosto, não estamos mais ao vivo. Estamos gravados, pode ser que seja gravado no próprio Facebook ou no YouTube. Se estiver assistindo no YouTube, aproveita para se inscrever no canal do YouTube. Tem um botão ali embaixo, escrito inscrever. Tem um sininho ali, uma sinetinha, clica naquela sinetinha para você ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Eu estou com um projeto aí de colocar pelo menos 3 vídeos novos por semana no canal do YouTube, com conteúdo, com informação. Coisas que possam te ajudar no seu treinamento, na sua performance. Agora que começam a aparecer os primeiros comentários da galera, tem um delayzinho aqui no Face e tal. Oi para geral, cara, deixa eu falar um oi rapidinho aqui para quem está ao vivo aqui, quem está interagindo comigo ao vivo. Um oi para a Adriana, acabei de falar com a Adriana no WhatsApp. E Adriana, um beijão para você, aluna do Bora Correr. Serjão, meu parceiro, jovem velocista lá de Porto Alegre, está sempre na área. Adriano Bonazzi, meu novo aluno do Bora Correr. Fala adindo. Beleza, está treinando firme aí. Roberta Peçanha lá do Rio, querida aluna, está aqui também. A Amanda está aqui, todos os alunos estão na área. O figura mandou oi de Santo André. Fala aí, Edindo. Maria Gomes está aqui. A Lilian Tomé, querida aluna, está aqui também. Paulo Sérgio, também de Santo André, vizinho do Adriano. A Roberta, do Rio de Janeiro. A Dilce, mandou oi do querido da Regiane, lá da Espanha. Já sei que ela é de Guadalajara, ela sempre escreve aqui nas lives. Agora lá na Espanha, está de noite, né, Regiane? Deve estar um calor danado aí na Espanha. Aqui está um frio de rachar aqui em São Paulo. Tem lugares do Brasil que está calor pra caramba. Aqui em São Bernardo está gelado. A Elaine está aqui, de São Paulo. A Ivanilda, de Várzea Paulista. O Alisson, meu aluno querido, está aqui na área. A Miriam, a Nilce, está todo mundo aqui, cara. Que legal que vocês estão aqui na área. Tem caramba, tem 45 pessoas ao vivo. Já não vai dar tempo de falar o nome de todo mundo. Gente, escreve aqui nos comentários a sua pergunta. E eu vou respondendo conforme elas forem aparecendo aqui, tá? Ontem eu fiz, deixa eu já ir passando aqui, ver se já tem a primeira pergunta. Tem um comentário aqui do Rodrigão. Rodrigo, meia de sampa, dá tempo em outubro? Paulão, dá tempo, cara? Com certeza dá tempo. Se você estiver já treinando aí seus 10 quilômetros confortavelmente, dá tempo. Tem um comentário do Henrique Oliveira aqui, ó. Parabéns desde Portugal. Pô, que legal, Henrique. Um prazer falar com o pessoal de Portugal. Tem vários portugueses aí. Tem até alunos lá do Bora Correr que são de Portugal. Pô, que show de bola. É fácil, que dá pra todo mundo entender, né? O português. O português de Portugal é um pouquinho diferente, mas a galera entende bem. Que legal. A Rosinha colocou lá. Estou começando agora. Estou adorando. Que legal, Rosinha. Show de bola. Quem mais? A Alba está aqui. A Rovene de Navegantes. Que frio, nossa. Se está frio aqui, Rovene. Imagina aí no sul. Deve estar muito gelado. A Josiane de Alen, Paraíba. A Alba do Rio de Janeiro. A Rosinha de Curitiba. A Claudinha mandou um oiê. A Regiane escreveu que está muito calor. Eu acho que tem a primeira pergunta aqui. Vamos lá. A Alba colocou aqui, ó. Bom, gente. Antes de eu responder a primeira pergunta, só reforçando, né? Toda semana eu tento, entre aspas, eu tento fazer essa live aqui de quinta-feira. De perguntas e respostas. Quando eu não faço é porque realmente não deu por motivos técnicos, motivos pessoais, às vezes. Mas é um compromisso que eu tenho com vocês, com a minha audiência, vamos falar assim, de dedicar um pouquinho do meu tempo para tirar dúvidas, responder perguntas. Não é uma live que eu costumo fazer. Eu prometi para mim mesmo que eu não faço essa live comercialmente. Não é para vender nada. Nunca, nem uma live de quinta-feira tem algum link para você clicar, para você comprar. Claro, vocês sabem, eu tenho produtos online. Eu dou assessoria online. Tenho produtos, cursos, treinamentos e tal. Mas não é o objetivo desses vídeos. Mas eu quero abrir uma exceção hoje e fazer um convite para vocês. Depois dessa live, vou colocar aqui nos comentários um link que a minha aluna, a minha aluna, minha amiga, ela não é minha aluna, mas ela é minha super amiga, Luciane Casanova, dos amantes da corrida. Ela está promovendo mais um encontrão dos amantes da corrida. É um evento que acontece em São Paulo, no Parque Vila Lobos. É um encontrão. Rola um treino lá de cinco quilômetros. Rola premiação. Rola medalha para todo mundo. É uma festa, rola um café da manhã muito legal e rolam palestras nesse evento, nesse encontrão do amantes da corrida. E eu, por mais um ano, tive a honra de ser convidado. Vou dar... Desculpa. Ao vivo é assim mesmo. Dá uma pigarra até que tossa. Eu vou ser um dos palestrantes desse encontrão do amantes da corrida. Vai ser, se não me falha a memória, dia 25 de novembro. Então vai ser lá no Parque Vila Lobos, em São Paulo. Quem estiver em São Paulo, quiser participar, quiser me conhecer, quiser ir lá assistir uma das palestras, vai ser... Está super convidado. Depois que acabar essa live, eu coloco nos comentários aqui o link lá. Se não me engano, é R$25,00 na inscrição. Ganha medalha. É uma corrida bem legal, é bem divertida. É um dia diferente. Então está aqui feito a propaganda, o merchan para minha amiga Luciane. Depois eu vou compartilhar esse vídeo com ela. Aí, Lu, amantes da corrida. Estaremos juntos lá. E é isso aí. Bom, dados os recados iniciais, vamos lá para a primeira pergunta da Alba. A Alba escreveu aqui, ó. Amo correr, mas estou quase desistindo por conta da canelite. Já vai para um ano que eu sofro com isso. Já descansei, faço alguns exercícios em casa. Na esteira não sinto muito. Mas se eu vou para a rua, não consigo, porque a dor volta. Até quando o tempo muda, eu sinto dor. Será que já tem fissuras? Alba, primeira coisa. Vale a pena, no seu caso que já está um problema mais crônico, procurar um especialista, né? Vai num fisioterapeuta. Vai, de repente, num ortopedista. Talvez seja interessante fazer um exame de imagem para ver como é que está mesmo isso. E a canelite é uma coisa muito chata. Acho que quase todo corredor já passou por isso. Corredor iniciante, principalmente. Eu já tive dor na canela. Sei como é chato. Você precisa melhorar algumas coisas, né? Eu já falei isso. Quase todo vídeo eu falo sobre a canelite. Melhorar a sua pisada. Melhorar a entrada do seu pé no solo. Tentar não entrar muito com o calcanhar. E eu vou confessar. Eu sou um corredor que por mais que eu saiba da técnica, eu tento ensinar a técnica ideal para vocês. A gente tem um padrão motor, né? Que vem desde a infância, desde a adolescência e tal. Não é tão simples de mudar, né? E por vezes, eu vejo até algumas fotos minhas. Eu recebi as fotos da maratona agora, de domingo, né? Eu comprei lá o pacote de fotos. Vem várias fotos. E tem algumas fotos que eu olho e que o meu calcanhar está quase entrando na frente. Acho que quando eu estou mais cansado, a passada vai ficando mais curta. Eu vou entrando um pouco com o calcanhar. Como é que a gente resolve esse problema? Alba, fortalecendo muito o tibial anterior. Então, talvez em casa não está dando certo. Tenta ir para uma academia, tenta investir um pouco nisso. Investir um pouco até de dinheiro. Talvez você precise fazer exercício com orientação, com alguém observando você fazer. É um investimento que talvez valha a pena, né? Orientação profissional, eu não acho que é um custo, né? Ah, mas eu vou pagar para fazer exercício? Não é que você tem que pensar assim. Você está investindo em você, na sua saúde. Então, acho que vale a pena ir para uma academia ou contratar um professor presencial que vai te ajudar. Pelo menos no início, para ver exatamente como você está pisando, que exercício que você pode fazer para melhorar isso, né? Claro, melhorar a consciência corporal, melhorar a absorção de impacto. Tem vários fatores que você consegue melhorar para tirar essa dor da canela. Simplesmente fortalecer e não mudar mais nada, talvez não seja o ideal também. Então, pode ser o tênis que esteja errado. Tem alguns fatores aí que você pode melhorar. Mas procura orientação, tá? Não fica só assim, ah, eu vou parar de correr, vou fazer gelo e vou ver se melhora. Às vezes não melhora sozinho, às vezes melhora, às vezes não. Então, procura orientação de um profissional, talvez de um fisioterapeuta, um profissional de educação física, indo em uma academia. Eu acredito que seja um bom investimento para você fazer. Beleza? Melhoras aí para você. Melquia Desnascimento, professor aqui de... Professor Melquia Descruz das Almas, Bahia. Pô, show de bola. Melquia Desnascimento, show de bola, cara. Nunca tinha ouvido esse nome. Meu parceiro maratonista, Otávio Vieira, tá aqui na área. Um abração para você, Otavião. Nosso aluno completou a primeira maratona domingão. Foi um orgulho. O Otavião fez uma festa lá. A gente vibrou com ele, tá? Todo mundo lá do Bora Correr. A galera foi buscar o Otavi lá no quilômetro 40, veio com ele. Foi show, emocionante. Parabéns de novo, negão. Sucesso, tamo junto sempre. A Suede mandou aqui, a Biritiba Mirim. O Diego de Junco do Ceridó, Pernambuco. Caraca, que legal. Priscila. Priscila e Diego. O que foi o Diego que escreveu? A Nilce tá aqui na área. A Roberta Pessan, eu já falei. O Rafael colocou aqui, ó. Encontrei você na SPCIT. Pô, Rafael, que legal, cara. Show de bola. Encontrei uma galera na SPCIT. Será que foi você, Rafael, que me encontrou na subida da 23 de maio? Agora eu não lembro, cara. Teve uma pessoa que veio falar comigo. Eu tava lá super concentrado, fonezinho e tal, na 23. Aí veio uma pessoa. E aí, Rodrigo? Tá gostoso esse reconhecimento. As pessoas reconheciam dos vídeos. Ó, você é o Rodrigo Picudo. Ó, legal, não sei o que. Mas ali, naquele momento, eu não consegui falar com ninguém. Eu tava na subida, tava ali concentradão. Eu só falei oi e tal. E ó, foi embora. Desculpa se eu não te dei atenção naquele momento, mas não dava. Tá? A Cláudia colocou aqui um comentário. Não tinha dor no quadril, Rodrigo. Já alguns treinos venho sentindo. Principalmente no longão. Que exercício posso fazer pra fortalecer? Cláudio, o quadril é uma articulação que é praticamente nosso coração na corrida, né? Então, tudo passa pelo quadril. Tem vários exercícios pra você fortalecer. Você tem que fortalecer o quadríceps, tem que fortalecer o glúteo, tem que fortalecer os riscos tibiais. O quadril, ele faz flexão e extensão, né? Da articulação, obviamente, do quadril. Então, é um movimento que a gente faz na corrida, né? Esse movimento aqui, imagina que aqui é o quadril, aqui são as pernas, né? Essa flexão do quadril é super importante. Então, tem que estar forte. Seu retofemoral tem que estar forte. Tem que estar com iliopsoas, que é aquela musculatura anterior ali do quadríceps, ali bem em cima do quadril. Tem que estar forte, tem que estar flexível. Então, todos os exercícios que envolvem os membros inferiores vão ser responsáveis por ativar o seu quadril. Musculatura do glúteo, glúteo médio, glúteo máximo. Então, assim, eu sempre falo, não vou cansar de falar nunca, a gente precisa conciliar os treinos de corrida com os treinos de fortalecimento muscular, com a musculação ou com exercícios funcionais. Então, assim, não dá para falar qual exercício que eu faço para melhorar a dor no quadril. É global. O nosso corpo, ele é uma máquina completa, né? Não dá para a gente simplesmente, ah, vou fazer um exercício e essa dor vai sumir. Às vezes acontece, por exemplo, no tibial anterior, eu comentei agora há pouco. Então, se a gente faz, às vezes, um movimento lá de dorsiflexão lá do tornozelo, específico lá para o tibial anterior, pode ser que melhore. Pode ser que essa dor vá embora, aquele músculo fique mais forte e aquele desconforto vá embora. Mas o quadril faz vários movimentos, né? A gente faz flexão, extensão, adução, abdução, circundução, rotação. Então, o quadril faz muitos gestos, né? Então, é importante fortalecer como um todo, na própria corrida, com alguns exercícios específicos, de força. Então, de novo, talvez a Cláudia não seja uma pessoa que faça, eu acho, né? Estou alucinando aqui. Que não faça muitos exercícios regularmente ou não faça academia. É interessante fazer. Conversa lá com o seu professor e fala, Professor, eu preciso fortalecer mais o meu quadril, estou sentindo dor. E talvez a dor no quadril, Cláudia, não seja do quadril. Pode ser um reflexo do tornozelo, pode ser um reflexo do joelho, pode ser um reflexo da coluna, pode ser uma má postura, pode ser excesso de treinamento, pode ser que esteja faltando organizar volume e intensidade dos treinos, podem ser N fatores aí, tá? Mas, via de regra, tem que fortalecer muito toda a musculatura que envolve o quadril, tá? Uma resposta meio genérica, né? Mas não tem jeito, tem que ser assim. Só uma agulha rapidinho. Suede Santos mandou aqui. Oi, Rodrigo, eu treino há um ano e já corro 15 quilômetros. Meia em outubro, dá tempo? Dá tempo, Suede. Outubro, a gente está em agosto, setembro, outubro. Dá tempo. Se você começar a treinar hoje, você já tem um volume bacana, você já corre 15 quilômetros. Um treino longo pra meia maratona não precisa passar de 18 quilômetros. Talvez 19, se você quiser. Você já corre 15. Então, em dois meses é mais do que suficiente pra você treinar pra sua meia maratona sim. Coloca lá cada domingo. Você programa fazer um treino longo. Minha sugestão sempre é fazer no dia e no horário da sua prova, né? O princípio da especificidade. Um dos princípios do treinamento esportivo. Eu comentei no vídeo de ontem, eu fiz uma live contando a minha experiência na maratona, nessa última maratona. E eu falei pra vocês, todos os meus longões, todo o meu treino longo, era feito no domingo às 6 da manhã. Que horas foi a largada? Domingo às 6 da manhã. Qual o ritmo que eu fazia no longão? Foi o ritmo que eu fiz na prova. Então, tudo isso é específico, né? Então, tenta adaptar pra você. Então, você pergunta uma coisa, já respondi outra que eu já me empolguei aqui. Inclusive, eu fui procurar a minha medalha e eu não achei. Eu queria mostrar a minha medalha ontem na live, que eu falei de maratona. Esqueci de levar a medalha. Eu faço a live lá na academia, de quarta-feira. E não levei. Aí eu fui dar uma procurada aqui agora em casa e não achei. Falei, cadê a minha medalha? Acho que a moça que veio aqui em casa sumiu com a minha medalha, mas eu vou procurar. Qualquer hora eu mostro. Mas tem as fotos, eu já postei um monte de fotos, viu? Tem no Instagram do Rodrigo, tem no Facebook. Eu corri e tal, gente. Pra provar que eu corri a maratona, tem lá a minha medalha. Mas é gostoso mostrar. Tô vendo que a galera tá curtindo aqui, ó. Tá curtindo? Manda um curtir enquanto isso, ó. Manda um jóia aí. O Facebook entende isso que é legal. Ele acaba distribuindo pra mais pessoas assistirem ao vivo aqui com a gente. Obrigado de novo pra você que tá aqui assistindo. Roberta, pessoal. Esse cara é gente boa. Obrigado, Roberta. Figura. A Vera mandou um oi. Lilian Tomé, querida. Tá aqui, ó. Ela colocou aqui, ó. Esse encontrão é mara. Já fiz. Todo mundo deveria fazer. Aí, a Lilian fazendo propaganda pra Luciana em Casa Nova. Não fui eu que fiz a propaganda. Foi a Lilian. Eu tô brincando. Gente, vai lá no encontrão do Amantes. É bem legal, cara. Adriana colocou. Eu vou no encontrão pra encontrar muitos amigos do nosso grupo e ouvir a sua palestra. Adri, valeu. Obrigado. Então tá todo mundo super convidado. A Lindelma colocou. Estarão em encontrão. Lindelma, vou te conhecer, Lindelma. Minha aluna, querida. Ainda não te conheci pessoalmente. Diz que a Lindelma treina na Moca, né, Lindelma? Eu tô lá na Moca e não te conheci ainda. Brincadeira, né? Vou ter que ir lá no Vila-Lobos pra te conhecer. A Miriam colocou. Eu vou também pela terceira vez. Legal, pô. Show de bola. A Lu vai ficar feliz saber que todo mundo vai pro encontrão do Amantes da Corrida aí. A Renata Moraes colocou. Puxa, eu vou tentar me programar pra ele ir se encontrar. Pô, que show, cara. Muito bom. O Marcos Antônio Santana colocou aqui. Estou sedentário. Quero começar a correr. E daí? Como iniciar? Marcos, primeira coisa. Tá querendo iniciar? Você já tá de parabéns, cara. O sedentarismo é uma das minhas bandeiras, né? Quando eu comecei a fazer os primeiros vídeos, que eu tive essa iniciativa de publicar conteúdo sobre treinamento, sobre corrida e tal, é uma das coisas que mais me incomoda. Eu ouvi alguém falar que é sedentário. E me incomoda mesmo, de verdade. Quem me conhece, quem é do meu meio aí, sabe. Eu tento, no meio, claro, dos amigos, da família, não ficar falando muito disso pra não ser chato, né? Eu já falei muito. Às vezes eu brigo até em casa, né? Com a minha mãe, que, pô, eu tava sedentária. Meu pai, meu pai agora tá fazendo caminhada todo dia, emagreceu 12 quilos. Meus pais moram na praia, né? Então meu pai tá indo fazer caminhada todo dia. Tô super feliz. Minha mãe não conseguia ainda convencê-la. Fala, ah, meu joelho dói e tal. Dá aquela desculpa. Ah, mas eu tenho 74 anos. Enfim, é sedentária. E é minha mãe. Pô, e cansa de ouvir eu falar que, pô, exercício é importante e tal. Então, Marcos, primeira coisa, parabéns pra você querer sair dessa estatística, cara. Tem muita gente hoje, são dados do IBGE, não é invenção minha não. De 13% a 15% das causas de morte no nosso país são causadas direta ou indiretamente pelo sedentarismo. Pressão alta, diabetes, triglicérides descontrolado. Cara, sedentarismo só traz coisa ruim, assim, né? Só traz malefícios e tem muita gente. Mais de 60%, 60% da população brasileira é sedentária. Então, assim, vamos fugir dessa estatística. Primeira coisa que você pode fazer, pontapé inicial, é começar fazendo caminhada. Tem gente que vai falar assim, primeira coisa, procure um médico, vai fazer exame. Cara, nada disso, vai fazer caminhada. Você consegue fazer caminhada, o seu corpo tá preparado pra fazer caminhada. Nosso corpo humano tem 206 ossos, a gente foi feito pra se mexer, pra se movimentar. Então, vem com esse papo, ah, primeiro eu vou marcar uma consulta num cardiologista pra saber se eu posso fazer caminhada. Pode fazer caminhada, já tô antecipando o seu problema. Não precisa marcar consulta no médico antes de começar a fazer caminhada, tá? Porque o médico cardiologista vai te falar, faça caminhada. Então, pronto, já tô antecipando aqui pra você. Claro que se você tem conhecimento e você sabe que você tem algum problema genético, cardíaco, depressão, alguma coisa assim que você já tem certeza disso, vale a pena, obviamente, consultar o seu médico, fazer vários exames, fazer um check-up, dependendo da idade. Obviamente, com certeza não tô menosprezando ou desprezando o acompanhamento médico. É fundamental, é importante que todos nós passemos no médico, façamos os nossos check-ups. Mas pra quem quer começar a estar sedentário, cara, vai fazer caminhada. Quanto de caminhada? 30, 40 minutos de caminhada. Três vezes por semana. Em ritmo confortável. Faça isso, esse já é o pontapé inicial. Aí você pode, dessa caminhada, tornar isso um hábito. Desse hábito, você criar estratégias pra começar a melhorar o condicionamento físico, melhorar o condicionamento cardiovascular. Marco, o seu coração, e o meu, e de todos nós, o nosso coração é um músculo, né? Ele é um miocárdio. O miocárdio, ele se adapta ao treinamento, como um músculo qualquer do nosso corpo. Se a gente estimular ele da maneira certa, primeira coisa, como é que é estimular da maneira certa? É estimular regularmente, né? Não periga aquelas pessoas que fazem, ah, vou fazer uma caminhada ou uma corrida uma vez por semana, porque é o único tempo que eu tenho. Isso não é tão saudável, não é tão interessante, porque você fica muito tempo descansando, e aí quando você vai fazer o seu treino, a sua caminhada, você pode elevar muita frequência cardíaca, e isso te dá problemas, em vez de te dar soluções. Então assim, primeira coisa é a regularidade. Coloca na sua agenda aí, cara, três vezes por semana, marca lá no seu calendário, marca na agenda, põe no celular, põe pra despertar. Eu falo pros meus alunos lá do Bora Correr, eu falo, coloca na geladeira, faz um calendário, cola na geladeira ali, nos dias do mês, escreve lá que dia que você vai treinar. Você vai treinar segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, sábado? Escreve. Isso vira um compromisso pra você. Isso funciona, você tem que ter compromisso, tem que ter data. A gente só age se a gente tiver um motivo muito forte pra fazer isso. O que é a motivação? É um motivo pra entrar em ação, é um motivo pra agir. Se você não tem nada concreto pra fazer, você não vai fazer, você não vai agir. Você não vai entrar em campo, você não vai fazer, você não vai se trocar. Cara, tá frio, tá garoando, você tem N motivos pra não fazer, você não vai fazer. Então assim, coloca uma meta, anota lá na geladeira que você vai e faz. Começa fazendo caminhada, três vezes por semana, 40 minutos. Isso é super importante, super fácil de fazer. Depois de duas semanas que você estiver caminhando já, 40 minutos, você vai perceber que o seu fôlego começa a melhorar, aquilo começa a ficar prazeroso. E aí você pode incluir pequenas corridinhas, tal. Tem um vídeo, Marcos, bem completo, que eu coloquei no YouTube já faz um tempo. Procurar no meu canal do YouTube. Como começar a correr. É um vídeo que tem 16 ou 18 minutos. Cara, eu ensino passo a passo ali como você faz pra correr. Desde a caminhada até correr 10 quilômetros, por exemplo. Correr uma hora direto. Ali o passo a passo. Assiste esse vídeo, acredito que você vai gostar. Vai te ajudar bastante, tá bom? Bom, vamos lá. Continuando aqui, a Lilian colocou, vem Renatinha. Roberta Peçanha, que você viu que é investimento. Meu parceiro, Thiago Rodrigues. Grande Marrom, tá aqui na área. Abração, nego. Tamo junto. Renata Areias, minha amiga. Ex-aluna da academia tá aqui também. O Otávio mandou. Manda o link, tá caindo aqui. Que link, Otávio, que tá caindo? A minha live tá caindo? A Roberta perguntou. Rodrigo, o que você tava ouvindo durante a maratona? Roberta, eu sou um dos caras mais bregas que você possa imaginar. Tem gente que não acredita nisso. Mas eu escuto música sertaneja pra correr. Eu adoro música sertaneja. Baixei um monte de música lá no Spotify. Eu gosto de ouvir também samba e pagode. Então eu tinha um pouco de tudo. Tinha música de samba e enredo. Eu gosto de música brasileira. Eu gosto de MPB. Não tinha nenhum rock. Não tinha nenhuma música eletrônica. Tem gente que adora, né? Eu ouvi umas playlists lá. Músicas pra correr. Tem lá no Spotify e tal. Era só aquelas músicas eletrônicas. Eu falei, meu, não. Isso me estressa. Eu não quero. E eu escuto até música lenta pra correr. Tá tudo bem. Entrava lá Bruno e Marrone e tal. E eu lá, pô, amarradão, correndo e tal. E correndo forte. Correndo meu pace ali que eu gosto. Mas eu escuto essas músicas. Infelizmente, né? Ninguém é perfeito. Mas eu curto mais o sertanejo, o pagodinho e tal. Eu sou dessa linha brega aí, tá? Já contei um segredo aqui pra vocês. Muita gente não sabia. A Rose Gerave tá aqui. Mandou um oi. Show de bola. A Cláudia Ferreira mandou uma pergunta aqui. Oi, Rodrigo. Ando sentindo uma leve dor na panturrilha direita logo após a corrida. O que pode ser? Acabei de correr 10 quilômetros. Cláudia, se você tá sentindo dor só de um lado do corpo, pode ser que o seu corpo esteja um pouquinho desequilibrado. Pode ser que você esteja fazendo mais força de um lado do que do outro. O que é perfeitamente normal. É comum a gente fazer isso. A gente normalmente tem um lado do corpo mais forte do que o outro. Isso acontece. O que você tem que fazer quando você estiver correndo é prestar atenção e literalmente ter a consciência corporal de fazer a força igual dos dois lados. Uma dica pra quem faz musculação é fazer alguns testes e até usar isso como estratégia de exercício. Eu passo isso pra alguns alunos de personal. Eu faço isso nos meus treinos às vezes. Que é fazer exercícios unilaterais ou alternados. Você pode fazer alternado. Por exemplo, vai fazer lá uma cadeira extensora, que você fica sentado lá e faz a extensão dos joelhos. Uma cadeira extensora você pode fazer alternando uma perna e a outra ou fazer unilateral. Fazer, por exemplo, 8, 10 repetições com uma perna e depois troca. Faz com a outra, usando a mesma carga. Talvez você perceba que um lado é mais fácil de fazer do que o outro. A gente tem no nosso cérebro o que a gente chama de... O pessoal chama no inglês lá cross education, que é a educação cruzada. Que é o lado... Quando eu tá no face aqui, nesse vídeo ao vivo, a minha imagem fica invertida, né? Então eu vou falar direita e esquerda, vai ficar uma zona aí, mas você vai entender, tá? Eu vou ficar pensando nisso agora. Mas o nosso lado direito, que pra vocês parece esquerdo agora, o nosso lado direito, ele domina o nosso lado esquerdo. E vice-versa, o nosso hemisfério esquerdo do cérebro domina o lado direito. Então, esse estímulo, de vez em quando, variado, é interessante fazer. Porque a gente acaba fortalecendo o corpo dos dois lados. É comum a gente ter um lado mais forte que o outro. É comum a gente ter um lado mais flexível que o outro. E é comum a gente ter um lado maior que o outro. Tanto no braço, quanto nas pernas. A gente tem, às vezes, um centímetro, dois centímetros de diferença. De tamanho de segmento mesmo, de tamanho de massa muscular dos dois lados. Então, é interessante fazer trabalhos alternados, unilaterais, pra equilibrar essa força. E nada mais interessante do que a própria auto-observação, né? Você se observar correndo e pensar, eu tô fazendo mais barulho de um lado do que do outro? Então, na esteira é fácil a gente perceber isso, né? Às vezes, você tá correndo e um dos pés tá abrindo, o outro não. E é interessante você correr alinhada, correr fazendo força igual. Talvez você não tenha essa consciência. Pede pra alguém filmar você, pede pra alguém pegar o seu próprio celular e fazer um videozinho. Coloca o celular deitado, fica uma imagem melhor. Filma com ele deitado. Pede pra alguém filmar você correndo de frente, correndo de lado, correndo de costas. E você se observa. É tão fácil fazer isso. Pede pra algum amigo na academia, ou se for na rua também, no parque, numa praça, dá pra fazer. Na esteira fica mais fácil, porque a câmera fica paradinha, né? E você se observa. Você fala, nossa, minha postura não tá legal, dá pra melhorar isso, aquilo. Só esse simples ajuste pode ser que faça com que você pare de sentir dor na panturrilha. Pode ser também que a sua panturrilha esteja fraca, precisa fazer fortalecimento. Pode ser que ela esteja encurtada. Pode ser que o seu sóleo, que é o músculo que fica lá embaixo da panturrilha, esteja encurtado. Então tem N fatores aí que vale a pena você observar. Tá bom? Espero ter ajudado aí. Cara, tem uma galera aqui ao vivo. Tem um monte de perguntas, não sei se vai dar tempo de responder tudo, mas pra quem tá aqui ainda, muito obrigado por vocês estarem aqui. Quem tá curtindo essa live aí, dá o curtir aqui, põe um joinha aí e compartilha esse vídeo, que isso ajuda bastante o nosso trabalho. E vamos continuar aqui em mais uns minutinhos. O Ezequiel Pacheco mandou aqui, ó, olá, eu tô aqui acompanhando, show de bola. O Leandro Dantas. Professor, qual o efeito de um treino regenerativo pro corpo? Luiz Eduardo, meu brother, eu vi vários curtidos do Luizão ali. Fala Luizão, beijo pra você, meu irmão, tamo junto. O Professor, qual o efeito do treino regenerativo pro corpo? Leandro, coincidentemente, ontem, ontem não, hoje é quinta, terça-feira à tarde, eu sempre pra gravar alguns vídeos que eu publico no canal do YouTube, eu fiz um vídeo específico explicando tudo sobre treino regenerativo, pra quem que é, pra quem que não é, como faz, pra que que serve. Então eu vou pedir essa gentileza pra você, não vou responder essa agora, um vídeo novo que ninguém assistiu ainda, e eu acho que domingo vai pro ar, ou no começo da semana que vem, enfim, logo logo vai ter um vídeo lá, só sobre treino regenerativo, vou pedir pra você assistir esse vídeo lá, pra ter que poder responder mais perguntas aqui. Mas só pra não deixar a sua pergunta no ar, o treino regenerativo a gente faz pra remover o lactato do corpo, a gente faz pra quem faz provas longas, como meia maratona, como maratona, se é um treino que você só precisa descansar, o simples repouso já vale como regenerativo. Pra quem faz prova de 5, 10 quilômetros, você não precisa fazer um treino regenerativo, você não teve um treino tão extenuante. Quando a gente faz um treino de alta rodagem, por exemplo, ela rodou 30 quilômetros um treino, vale a pena fazer um regenerativo, com duas razões, remover o lactato que ficou, que é o metabólito que a gente libera na corrente sanguínea, ajudar, entre aspas, limpar esse metabólito com oxigênio e tal, com um ritmo mais leve, e acostumar também o seu corpo a correr com dor, correr dolorido. Por quê? Porque numa prova de maratona, por exemplo, a gente vai sentir dor, a gente tem que se preparar pra sentir dor, preparar a mente, preparar o corpo pra sentir dor. E vai sentir dor, não tem jeito. Ah, Rodrigo, você sentiu dor em sua sétima maratona, você fez um pace legal. Cara, eu senti muita dor. E a dor muscular é da fadiga, né? Não tem jeito, chega uma hora que o corpo começa a cansar demais. Eu não sei como esses caras conseguem correr 100 quilômetros, 150 quilômetros, em ultramaratonas, cara, de verdade, não sei, são super heróis pra mim. Eu não consigo, 42 é o meu limite. Mas o regenerativo entra com esses dois papéis. Ajudar meio que limpar e ajudar você se preparar também mentalmente pra essa prova, tá bom? É mais interessante do que não treinar pra quem faz provas longas. Mas de novo, Leandro, assiste o vídeo lá do treino regenerativo, vai ser mais bem explicado do que isso aqui, tá bom? Valeu. Cláudio Diniz, oi, o que preciso fortalecer pra evitar dor na virilha? Cláudio, é o mesmo conceito que eu falei pra quem me perguntou agora há pouco. Desculpa que eu não lembro o nome, são muitos nomes aqui. Quem perguntou sobre o quadril, né? A virilha, ela tá diretamente ligada ali com a adução do quadril, né? Os músculos adutores. Então, você precisa fortalecer esse tipo de movimento de adução do quadril. Tanto na cadeira adutora, na academia, você pode fazer isso com bola, você pode fazer isso com caneleira, você pode fazer isso de diversas formas. Pode fazer isso fazendo exercícios de alongamento, isso tudo vai ajudar também a melhorar na sua consciência corporal, vai ajudar vários fatores aí. Mas dor na virilha normalmente aparece porque você tá precisando fortalecer, tá? Pode estar relacionada a overtraining também, então não sei qual é o seu histórico, né? Tem gente que vem de um processo de treino, muito treino, muito treino, muito treino direto e não para de treinar. E pode aparecer uma lesão, pode aparecer uma dor no pubis, uma inflamação. Então, às vezes uma dorzinha leve, que você não dá muita bola e você não respeita o intervalo e exagera no volume. Não sei se é o seu caso, mas tem muita gente que corre demais. Eu sempre bato nessa tecla, cara, descanso também é treino. Descanso um pouco, não precisa treinar todo dia, não deve correr todo dia, porque senão começa a vir dor atrás de dor. Então, pode ser isso, tá? Falando em descanso, teve gente que me perguntou Rodrigo, o que você faz depois de uma maratona? Vamos falar sobre dois aspectos, então. Gente, o tempo voa aqui com vocês, é ingrato. Tem que ir embora já porque tem que pegar o alemão na escola e levar para a natação nesse frio. Mas daqui a pouco eu vou lá. Tem tanta coisa que eu quero falar e não dá tempo, mas vamos lá. Dois aspectos em relação à recuperação. Terminou a maratona, então assim, a primeira coisa que eu faço é colocar uma nova meta. Tem que ter uma nova meta. Quando a gente bate uma meta, isso vale para você na sua vida pessoal, profissional, de trabalho, de tudo, tá? Bateu a meta, amigão, já coloca uma meta para cima. Não precisa ser uma super meta, né? Não é fazer igual a Dilma, falar, vai dobrar a meta. Não, não precisa dobrar a meta. Coloca uma nova meta para você ter motivação, ter um motivo para agir, um motivo para entrar em ação, para continuar treinando. Porque senão desanima, cara. Imagina eu correr, acabei de correr a maratona. Cara, foi uma super vitória pessoal. Pô, legal, bati meu recorde, super feliz. Tá, e agora? Tem que ter uma nova meta. Minha próxima meta já estava programada, que vai ser correr a meia maratona internacional do Rio de Janeiro, dia 19 de agosto. Então, galera do Rio de Janeiro aí, ó, o Rodrigão vai estar na área dia 19 de agosto agora, daqui duas, três semanas. Vou estar na meia do Rio, vou correr com a galera lá do Bora Correr, tem vários alunos cariocas, vai uma galera aqui de São Paulo por Rio, vamos fazer uma festa lá no Rio. Então, já é minha próxima meta, correr a meia maratona do Rio. Acabou a meia maratona do Rio, eu vou colocar outra meta, talvez de manter os meus treinos, enfim, a meta tem que ser sua, pessoal, tem que ser importante para você, tá? Então, assim, tem esse aspecto, colocar uma nova meta. E no meu caso, fisicamente falando, é descansar, também é importante descansar. Eu passei por um processo aí de praticamente quatro meses treinando para maratona, todo domingo, cinco da manhã eu acordava, seis da manhã eu estava correndo. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor, e fez mais frio do que calor nesse tempo, né? E eu fui. O que eu fiz depois dessa maratona? Eu me dei uma semana de folga. As minhas dores musculares sumiram já, fiquei dolorido segunda-feira, aí terça-feira um pouco menos, quarta quase zerado, e hoje, pô, 100%, daria para eu correr tranquilo 10 quilômetros, 15 quilômetros hoje. O que eu fiz? Eu descansei, eu vou dar uma semana para o meu corpo cicatrizar tudo, descansar tudo, a minha cabeça, descansar dessa rotina de treino. Segunda-feira eu volto, motivado, descansado, com vontade de correr de novo, porque é uma overdose, né? De treinos, 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 corrida, corrida, corrida. Eu falei, na nossa semana eu vou me dar de presente. Descansei, não treinei, tive tempo para treinar, não treinei. Tá errado treinar na semana depois da maratona? Não, não tá errado, desde que você diminua a sua carga, seu volume, sua intensidade. A gente precisa treinar, sente falta e tal. Eu já me conheço, né? Já não sou nenhum menino na corrida, então me dou uma semana de folga, não treino. Segunda-feira retorno meus treinos, já pensando na meia maratona que tá chegando, e assim eu vou seguir na minha sequência. Gente, desculpa mesmo, mas eu tenho que ir embora. Obrigado pra todo mundo que assistiu esse vídeo até agora. Se você gostou muito, deixa um curtir aqui nesse vídeo. E se você gostou mais ainda, compartilha esse vídeo com seus amigos. Marca o nome dos seus amigos nos comentários aqui no Facebook, pra eles assistirem esse vídeo depois. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, manda esse vídeo pra alguém. Se você acha que vale a pena, se você teve alguma informação aqui que fez sentido pra você, pode ser que ajude outra pessoa. E se você tá assistindo gravado no YouTube, se inscreve no canal do YouTube, clica em notificações, clica no sininho lá, e a gente se vê no próximo vídeo. E relembrando, toda quinta-feira, se nada mudar, se nada acontecer de errado, estarei aqui de novo, 5 da tarde, pra fazer mais uma live de perguntas e respostas. Fica ligado, porque você vê que o tempo voa, e eu vou respondendo na sequência que aparece aqui pra mim. Não escolho pergunta, então as primeiras perguntas que aparecem escritas são as primeiras que eu leio. Cara, tem uma galera gigante aqui, ó. Ó, oi pro Wilson, Alexandre Silva, Luizão. Olha o alien em cima. Alexandre Silva, você que é amigo do Luizão, aí de Belém. Um abraço pra você, eu nunca consigo falar com você, eu sempre vejo depois. E... Alindelmo, porque a dia eu passo lá na Água, pra te conhecer, vai lá, eu vou conhecer na Água. E eu vou deixar, então, depois o link do Encontrão do Amantes da Corrida, aqui nos comentários, pra quem quiser participar do Encontro do Amantes, vai ser legal lá no Vila Lobos, vai ter palestra do Rodrigo, de outros profissionais, e é uma prova bem legal. Luciane Casanova vai ficar feliz com a presença de todos vocês, a gente faz uma arrecadação de alimentos, faz doação pra uma entidade, é bem bacana, é uma causa bem nobre. Estarei lá, beleza? Te vejo no próximo vídeo, um abraço, obrigado mais uma vez pelo carinho, por você ter assistido esse vídeo até agora, e a gente se vê um breve em outros vídeos por aí. Um abração, ótimos treinos e... Bora correr, galera! Tchau, tchau!